Sei lá, acontece naquela cidade ali, pulo demônio ali. Se liga, isso aqui aconteceu comigo ontem na live, eu tava nível 18, e eu tava fazendo uma dungeon. E aí apareceu o Butcher, tá? Olha ele aqui, ó. E ele aparece falando... Hum, carne fresca! E olha isso aí. Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Olha o cagado, olha o cagado. Minha Nossa Senhora, o Butcher! Vou morrer! Minha Nossa Senhora, eu vou morrer. Olha aí, ó. Isso é muito bom, cara. Fudeu. Vou morrer, guys. E aí, eu já fugi do dele. E aí, eu quero mostrar várias coisas pra vocês. Eu já mostrei de manhã, mas como eu mostrei muito cedo, eu quero mostrar de novo. Primeiro de tudo, sobre a minha build, mano. Eu tô jogando Hardcore, se eu morrer, se eu perdi o personagem. Então, eu tenho um escudo que ativa... Percebam a minha vida aqui, ó. Ele começa a vir. Ele não toma dano nenhum, essa desgraça. Olha a minha vida descendo. Eu com o Shield, acabo o Shield, ele bate. E aqui, ó. Olha a minha vida aqui, ó. Era pra eu morrer agora, ó. Quando ele me bate, ó. Surge um escudo de fogo. Isso aqui é da minha build, tá? Quem quiser fazer nível 15 do mago, coloca o encantamento do escudo de fogo. Ele ativa quando você vai morrer. Eu só não morri por causa disso, mano. Aqui era pra eu estar morto, tá? Por isso que tem o escudo de fogo. É isso, né? Então... Mano, me bateu, surgiu o escudo de fogo. Tô vivão. É isso aí. Certo? E aí... Olha os motivos de eu não ter morrido. Beleza. Aí é que eu tava... Eu potei. Potei mais uma vez. Aí ele lança o Hulk. Olha o Hulk como vem, mano. Ele vem ali a reta, ele bate na gente, ó. E me puxa. E beleza. Eu tinha mais duas potes. Eu potei mais uma vez. Potei outra vez. Soltei as hidras só pra segurar ele. Tomei slow, puxei escudo, não apanhei mais. Vou morrer, guys. E aqui tinha os Minions. A sorte, mano. Ó. Agora, olha isso aqui. Tá vendo que tem um pilar de gelo aqui? E ele tava nessa direção? Se liga o que vai acontecer aqui, ó. Nesse canto do pilar de gelo aqui, ó. Vocês viram isso aqui? É aquele gancho dele, mano. Ele errou o gancho. E olha a minha sorte. Porque aqui eu tava me afastando dele. E aí ele ia jogar o gancho nessa hora. Só que aí eu tomei o slow. Aí ele decide me alcançar, ó. Olha ele tentando me alcançar. Olha o gancho aqui agora, ó. Tem! E aí ele desencana. Se ele erra o gancho, ele para. Bom, hein? Izzy, obrigado pelo Prime. Enfim, esse é o Bunch.